Bem-vindos, amados irmãos, a mais uma jornada, através das histórias inspiradoras da Bíblia. Hoje iremos relembrar sobre uma cantora fantástica que nos deixou precocemente e já fazem três anos. Estamos falando sobre uma pessoa ungida do Senhor, a cantora Fabiana Anastácio. Fabiana Anastácio nasceu na cidade de Santo André, no estado de São Paulo, no dia 23 de fevereiro de 1975. Ela era filha de Oswaldo Anastácio, pastor evangélico, e Eunice Anastácio, maestrina de corais e professora da escola dominical. Fabiana começou a cantar desde os quatro anos de idade, influenciada por sua mãe e por cantoras como Shirley Carvalhais, Guilomar Vitor e Zilanda Valentim. Ela participava de corais na igreja e também cantava em eventos religiosos. Em 2009, Fabiana lançou seu primeiro álbum solo, intitulado O Grande Eu Sou. O álbum foi um sucesso de vendas e lançou a carreira da cantora. Nos anos seguintes, Fabiana lançou mais três álbuns. Quem Me Vê Cantando, 2012, A Sombra de Pedro, 2014 e Adorarei, 2016. As músicas de Fabiana Anastácio eram caracterizadas por sua voz forte e marcante e por suas letras que falavam de fé, amor e esperança. Ela conquistou um grande público no Brasil e no exterior e se tornou uma das principais cantoras gospel do país. A morte de Fabiana Anastácio causou grande comoção no meio gospel e no Brasil como um todo. Ela foi homenageada por diversos artistas e personalidades e sua música continua a tocar o coração de milhares de pessoas. A seguir, alguns detalhes adicionais sobre a vida de Fabiana Anastácio. Ela se casou com Rubens Nascimento em 2003 e o casal teve dois filhos, Pedro e Samuel. Fabiana era uma pastora evangélica e ministrava cultos e palestras em igrejas de todo o Brasil. Ela era uma pessoa muito carismática e extrovertida e sempre se mostrava muito feliz e alegre. Fabiana Anastácio foi uma cantora talentosa e carismática que deixou um legado inesquecível na música gospel. Sua voz e sua mensagem de fé e esperança continuarão a inspirar pessoas por muitos anos. Carreira musical A carreira musical de Fabiana Anastácio começou em 2009 com o lançamento de seu primeiro álbum solo, O Grande Eu Sou. O álbum foi um sucesso de vendas e lançou a carreira da cantora. As músicas do álbum, como O Grande Eu Sou, Quem Me Vê Cantando e A Sombra de Pedro, rapidamente se tornaram conhecidas e tocadas nas rádios e nas igrejas de todo o Brasil. Nos anos seguintes, Fabiana lançou mais três álbuns. Quem Me Vê Cantando, 2012, A Sombra de Pedro, 2014 e Adorarei, 2016. Todos os álbuns foram bem recebidos pelo público e pela crítica e consolidaram a posição de Fabiana como uma das principais cantoras gospel do Brasil. Fabiana Anastácio era uma cantora talentosa e carismática. Sua voz forte e marcante era capaz de emocionar o público de todas as idades. Suas músicas, que falavam de fé, amor e esperança, eram tocadas no coração de pessoas de todas as religiões. Morte Em 2020, Fabiana Anastácio passou mal. Ela foi internada em um hospital em São Paulo, mas não resistiu às complicações da doença e morreu no dia 4 de junho, aos 45 anos de idade, deixando uma lacuna no cenário gospel brasileiro. Sua partida foi profundamente sentida por fãs, amigos e familiares que continuam a celebrar seu legado através de sua música e mensagens de fé. A morte de Fabiana Anastácio causou grande comoção no meio gospel e no Brasil como um todo. Ela foi homenageada por diversos artistas e personalidades e sua música continua a tocar o coração de milhares de pessoas. Legado Fabiana Anastácio deixou um legado inesquecível na música gospel. Sua voz e sua mensagem de fé e esperança continuarão a inspirar pessoas por muitos anos. Ela é considerada uma das maiores cantoras gospel do Brasil e sua música continua a ser tocada e apreciada por pessoas de todas as idades. Ao longo de sua carreira, Fabiana lançou diversos álbuns que conquistaram o público com letras impactantes e melodias envolventes. Seu talento vocal único era capaz de transmitir emoção e espiritualidade, tocando os corações daqueles que a ouviam. Entre suas músicas mais conhecidas estão Adorarei, Sou Eu e Quem Me Vê Cantando. Além de sua atuação no universo gospel, Fabiana Anastácio também era reconhecida por sua autenticidade e transparência ao abordar temas pessoais e espirituais em suas canções. Ela compartilhava testemunhos de fé e superação, inspirando muitos ouvintes a enfrentar desafios com confiança e esperança. A cantora também teve uma presença significativa nos palcos, participando de diversos eventos e apresentações ao redor do país. Sua energia contagiante e compromisso com a mensagem que transmitia tornaram-na uma referência no meio gospel, influenciando novas gerações de artistas. Sua vida A vida de Fabiana Anastácio foi marcada por sua dedicação à música gospel, sua autenticidade e sua capacidade de impactar vidas através de suas canções. Seu legado perdura como uma fonte de inspiração para aqueles que buscam conforto e esperança na mensagem transformadora da música gospel. Além do seu trabalho na música, Fabiana Anastácio também era reconhecida por seu engajamento social e humanitário. Ela frequentemente dedicava seu tempo a ações beneficentes e projetos voltados para ajudar comunidades carentes, evidenciando sua compaixão e compromisso com causas sociais. Sua história de vida, marcada por desafios superados e pela expressão genuína de sua fé, serviu como testemunho para muitos de seus fãs. Fabiana não apenas cantava sobre a importância da fé e da superação, mas vivia esses princípios em sua própria jornada. O impacto de Fabiana Anastácio vai além do cenário gospel, alcançando diversas esferas da sociedade brasileira. Sua influência transcendeu as fronteiras da música, deixando um legado de esperança, amor e dedicação ao próximo. Mesmo após sua partida, a memória de Fabiana Anastácio continua viva, por meio de sua música, mensagens e exemplos de vida. Seu trabalho continua a tocar corações e a inspirar pessoas a enfrentarem os desafios da vida com fé, coragem e perseverança. A história de Fabiana Anastácio é, portanto, um testemunho de uma vida dedicada à música, à fé e ao serviço aos outros. Sua contribuição para o cenário gospel e para a sociedade brasileira como um todo permanece como um legado duradouro, lembrando a todos da força transformadora da música e da mensagem de esperança que ela compartilhou ao longo de sua carreira. O legado de Fabiana Anastácio também se estende à sua capacidade de unir pessoas por meio da música. Sua voz poderosa e suas letras profundas transcenderam barreiras, tocando pessoas de diferentes idades, origens e denominações religiosas. Ela se tornou uma figura de representatividade e inspiração para muitos que encontraram consolo e encorajamento em suas canções. Além disso, Fabiana era conhecida por sua autenticidade e honestidade ao compartilhar suas próprias experiências e desafios. Sua transparência em lidar com questões pessoais, aliada à sua fé inabalável, gerou uma conexão especial com seu público. Ela se tornou não apenas uma artista admirada, mas também uma amiga espiritual para muitos que encontraram nas suas músicas uma fonte de conforto em momentos difíceis. A partida prematura de Fabiana Anastácio deixou um vazio no cenário gospel, mas seu impacto perdura através da herança musical que ela deixou para trás. Seu trabalho continua a ser celebrado em igrejas, eventos gospel e plataformas de streaming, mantendo viva a chama da sua influência positiva. Assim, a história de Fabiana Anastácio é um tributo à resiliência, a paixão pela música gospel e a dedicação em compartilhar mensagens de esperança e fé. Sua jornada é um lembrete poderoso de que a arte, quando alimentada pela sinceridade e propósito, pode transcender o tempo e continuar a tocar vidas mesmo após a partida física do artista. O impacto de Fabiana Anastácio vai além do palco e dos estúdios de gravação. Sua influência também se manifesta nas vidas daqueles que a conheceram pessoalmente, destacando sua generosidade, humildade e compromisso com valores éticos e espirituais. Ao longo de sua carreira, Fabiana não apenas cativou plateias com sua música, mas também inspirou muitos a perseguirem seus sonhos, acreditarem em si mesmos e, acima de tudo, a fortalecerem sua fé. Seu testemunho de vida, marcado por vitórias e desafios superados, tornou-se um farol para aqueles que enfrentam dificuldades, mostrando que é possível encontrar esperança mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A comunidade gospel, assim como o público em geral, continua a honrar e celebrar o legado de Fabiana Anastácio. Tributos, eventos em sua memória e a continuidade da reprodução de suas músicas são expressões tangíveis desse reconhecimento. No entanto, é importante destacar que qualquer descrição sobre a vida de Fabiana Anastácio é uma tentativa de capturar a essência de uma pessoa multifacetada, cujo impacto vai além das palavras. Seu legado é uma recordação constante de que a arte, quando enraizada em valores autênticos, pode transcender as barreiras temporais e continuar a inspirar, encorajar e tocar vidas. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar, se inscrever e ative o sininho para receber mais conteúdo inspirador. Até a próxima e que a paz de Deus esteja com todos vocês. Amém. Amém. Amém.